Vamos fazer aquela avaliação que a gente comentou, segurança do rei né, nosso rei tá seguro, tá rocado, tem um cavalo defendendo, tem uma dama defendendo, talvez seja prudente em algum momento jogar um h3 pra não ter temas de mate do corredor, mas tá muito difícil levar um corredor aqui porque a única coluna, não tem coluna aberta né, só tem semi aberta na posição, então não é um risco tão grande, o rei adversário, ele tá defendido, tá seguro aqui na posição e quem defende ele muitas vezes é um cavalo de f6, esse cavalo de f6 galera, quando vocês forem ler o livro do grau, o tomo 2, ele fala muito sobre o cavalo de f6, o cavalo de f6 é o guardião principal de um rock, então faz muito sentido eliminar ele pra conseguir atacar, nossas peças não estão todas bem desenvolvidas né, falta desenvolver o bispo, desenvolver a torre, então aqui ele jogou bispo g5 com a ideia de eliminar o cavalo de f6, é essa a ideia do Karpov na posição, tanto é que jogou bispo f8, bispo por f6, cavalo por f6, e aqui é a mesma ideia, eu quero eliminar o cavalo que é o defensor que dá do rock, então a gente jogou o cavalo h5, se trocar, dama entre h5, e aqui você já imagina que as peças das brancas estão chegando muito rápido no ataque né, em compensação as pretas estão com uma torre no fianchetto, não sai daqui, é uma torre numa coluna semi-aberta aqui, mas tá difícil de abrir essa coluna, se avançar, avança, e a dama totalmente fora de jogo, então você vê aí que a abertura das pretas não foi boa né, cavalo d7, e jogo aqui dama g4, é o cavalo, nesse caso agora ele foi pro estábulo né, esse aqui saiu do estábulo, esse aqui foi né, rei h8, e agora galera, que eu quero desafiar vocês a pensar no nosso fluxograma lá, na nossa ideia, só pra mostrar ele rapidinho aqui pra vocês, pra gente usar ele como base, em alguns momentos eu vou precisar mostrar ele pra vocês, a gente vê que o nosso rei, ele tá seguro na posição, o rei adversário, ele perdeu defesa, o rei adversário agora tá somente com o bispo defendendo, ele tá com uma peça defendendo, o nosso ataque, a gente tem duas peças atacando, a potência, é um momento interessante, aí eu pergunto qual a pior das minhas peças, e eu vejo que tem uma torre que eu não desenvolvi, e tem uma outra torre que também não tá fazendo nada na coluna E, então, por lógica aí pra vocês, qual seria um lance interessante aí pra jogar de brancas né, porque você tá vendo que você não tá apto pra atacar ainda, então, que lance vocês fariam aí, nessa posição de brancas, é um minutinho né, lance pra cálculo tá, lance pra ordenar um ataque de uma maneira interessante na posição Os nossos moderadores estão, tão ágeis hoje, brigadão viu, Então, faz bastante sentido os lances né, Então aqui, o lance que faz muito sentido na posição agora, Seria o lance Torre E3 Por que torre E3 galera? Você leva mais peças pra atacar Então aqui a torre E3 E você vai passar ela pro ataque Então, é muito importante você fazer essa pergunta Quantas peças estão atacando, quantas estão defendendo E desse jeito, você consegue Ativar muito, muito bem A posição Então vocês viram que torre E3, que era um lance que talvez vocês jamais considerariam uma partida Ou demoraria pra considerar, agora você considera, por que? Porque você tá construindo um ataque, coordenando pouco a pouco a posição Aí jogou o cavalo B8 O que acontece? Cavalo B8, qual que é a ideia dele? É trocar os cavalos e conseguir avançar o peão Pra C5 ou C6 E a torre do fianqueto aqui né Ela vai começar a defender o Rock Então o que acontece? O Karpov, ele poderia fazer um lance De troca, ou tirar o cavalo dele daí Mas ele facilita bastante a posição das pretas Então aqui o Karpov faz um lance muito ativo na posição Ele joga aqui torre G3 Sacrificando o cavalo lá De C6 Aí se pergunta, mas André Se ele tomar o cavalo que acontece na posição Aqui seguiria com o cavalo por G7 Se o bispo captura, tem mate E agora tá ameaçando a torre né Então aqui, se fizesse um lance, por exemplo Cavalo por D4 A gente tomaria aqui em E8 E tá ameaçando mate E vai ter que defender o mate né Sei lá, jogar um lance como Sei lá, cavalo E2 Dá uma toma Aí teria aqui lance dama E5 E daria mate também Então é uma posição bem dura aqui pro jogador de pretas né Se tirar a torre, por exemplo, pra D8 Tem um lance muito forte que é o cavalo F5 E o cavalo F5 é forte por quê? Porque se tirar o bispo daqui pra defender o mate Tem dama G7 Então, posição bem dura aí pro jogador de pretas E ele não poderia aceitar o sacrifício do cavalo tá E aqui ele acabou jogando o lance F5 E agora a posição já começou a ficar bem complicada Nessa posição O Karpov Ele pensou da seguinte forma Ele tá com a dama ativa Não faz sentido ele pegar e jogar um lance como dama F3 né Defendendo o cavalo Só pra não perder Ele tá com uma iniciativa muito boa E aqui ele visualizou uma imagem de mate na posição Ele jogou o lance dama H4 E aqui veio o cavalo por C6 O jogador de pretas achou que tinha resolvido a situação Mas agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou deixar a posição aqui 2 minutos parada tá Pra vocês analisarem Quando faltar 1 minuto Eu vou mostrar pra vocês a imagem da posição E vocês vendo a imagem da posição Que o Karpov imaginou Que seria aquele último passo nosso Pra conseguir calcular um ataque ao roque Com sucesso E vocês vão Conseguir visualizar o mate tá Opa Vitor Seja bem vindo aí Passando um minutinho Eu vou mostrar pra vocês qual foi a imagem que o Karpov imaginou Aí depois vocês vão tentar acertar o lance que ele fez aí A posição tem mate forçado tá Não concreto em sequencial Mas ó Essa aqui é a imagem do mate Que o Karpov viu É o famoso mate árabe tá Então Você vê a posição das peças E agora você vai olhar isso no tabuleiro E tentar entender Então vocês viram aí Tinha um cavalo F6 e uma torre em G8 Então Por isso que é importante identificar as imagens da posição Isso facilita muito Opa João Obrigado Certo Espera um pouquinho a galera Pensar um pouquinho nesse lance Tá vindo várias respostas aí parecidas Então vamos lá galera Avalia na posição Nosso rei tá seguro Nosso adversário não ameaça nada 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 Vou falar Poxa tô com 3 peões aqui na frente do Rock né Mas Ele não tem uma coluna aberta pra dar mate Então É ameaça Sempre que você jogar um H3 aqui na posição Opa Mirim Seja bem vindo E aí o que acontece O rei adversário Ele tá sozinho na defesa de H7 Tem um bispo que defende só G7 Ninguém defende G8 E a posição começa a ficar bem complicada Bem delicada aqui né A parte nossa Nós temos 3 peças atacando Ele tem uma defendendo mais ou menos E a gente começa Chega no ponto lá do nosso fluxograma De pensar em imagem da posição E o Karpov visualizou essa imagem aqui E jogou aqui Cavalo F6 Antes que vocês viram aí Se vocês viram Eu acho que estão pegando a ideia A essência que eu uso aí Pra fazer os cálculos no xadrez Eu aprendi com o Neuris Tô trazendo pra vocês também Trazendo de uma forma mais interessante possível Pra vocês compreenderem essa ideia E aí o que acontece Agora você ameaça Dama por H7 Ele não pode fazer Opa Ele jogou H6 Ele não pode fazer esse Por conta de Dama por F6 Bispo defende E Dama mate E agora você vê a importância De manter a torre franquetada Aqui na posição A torre não faz a defesa de G7 Olha que interessante Que foi a ideia do Cavalo Lá em C6 E aqui ele jogou o lance H6 Aí você jogou H6 Você vai olhar pra imagem E lembra que tem um cavalo E uma torre E agora O que acontece Depois desse tipo de posição Você pode fazer o lance Dama por H6 G por H6 E Torre G8 Mate Então é uma partida Muito, muito bacana Do Karpov Tchau Tchau E aí E aí Tchau